Eu comecei morando nos metros, que é uma propriedadezinha que tem aqui perto. Pronto, aí fui trabalhando com meus avôs e fui seguindo o rumo de agricultor e estou hoje até 30 anos nessa luta. Já morei na rua e achei muito ruim, entendeu? Achei ruim, ruim mesmo. O lugar do agricultor é no sítio mesmo, é na agricultura. E daqui não sai mais não. Preste atenção, que a correnteza arrasta. Mantenha os pés no chão, que a água sobe bem depressa. As ondas quebram em volta, explodirão. Os ventos castigantes vão, vem e vão. A noite é fria e longa, desolação. A luz é pouca e cinza, preste atenção. É demônios internos, a vida e seus invernos. O mar revolto arrasa, mas logo a correnteza passa. As ondas perdem, as forças se acalmarão. Os ventos enfraquecem, brisas virão. E os pés deriva em novos rumos. Entre a beira-mar, o sol nasce sempre encandeia, ilumina. As ondas quebram em volta, explodirão. Os ventos castigantes vão, vem e vão. A noite é fria e longa, desolação. A luz é pouca e cinza, preste atenção. É demônios internos, A vida e seus invernos. As ondas perdem, as forças se acalmarão. Os ventos enfraquecem, brisas virão. E os pés deriva em novos rumos. Entre a beira-mar, o sol nasce sempre encandeia, ilumina. A luz é pouca e cinza, preste atenção. É demônios internos, a vida e seus invernos, o mar reponto arrasa, mas logo a correnteza passa. As mundas perdem, as forças se acalmarão, os ventos enfraquecem, brisas giram, e os pés deriva em novos rumos, entre a beira-mar, o sol nasce, tem candeia, ilumina. Tchau.